7h da manhã, já tem um monte de gente, solzão, estralando. Não uns bichos doidos aí, ó, perereca da ilha. Ê, minha dificuldade, né? Ê. Vamos ver a capinha aqui na raiva. Aí, ó. Aí, galera, apareceu aqui na feira do rolo aqui, ó, do Jardim Helena, Vila Mara aí, ó, vem que tem, vem que tem, ó. PlayStation 2, FET, o bicho tá bonitão, ó. É aquele modelo 5001, o cara já tá falando, não funciona, não liga. Tá pedindo 100 reais aí, o que vocês acham? Que vale a pena? Sim ou com certeza, ou eu não sei, como diz o nosso amigo, o colecionador. Galera, também tem aqui, ó, e tem Dão DS aqui, ó, que tá pedindo 120 cruzeiros nesse daqui, ó. Vou encher com uma mãozinha só aqui pra ver pra vocês aqui. Ê, minha dificuldade, né? Ê, mãozinha de colecionador, ó. Ó, o bichinho tá bonitinho aqui, tá bem legalzinho, vou trocar de mão e vamos ligar ele. É dificuldade, hein? Caraca, moleque. Ó, ele tá ligando, tá vendo? Tá ligando, porém, ó, até a linha de baixo tá zoado. E aí, você acha que vale a pena? Sente nos contos? Aqui na feira do rolo aqui, ó, nosso amigão aqui, ó, Mila Mara, Jardim Helena e ainda também tem a TVzinha aqui, ó. TVzinha das princesas com controle, que é coisa bem difícil de achar. Rapaz, aqui tá pedindo 200, é, 200, é isso, 200 reais essa TVzinha aí. O que vocês acham que vale a pena? Ó, o mais raro da TV é isso aqui, galera. Achar essas TVs com esses controlinhos aqui. Ele ligou aqui, tava testando uns games aqui e funcionou, galera. E aí, você acha que vale a pena? E a feira aqui tá bombando, ó. Olha que a galera tá chegando aí, ó, 7 horas da manhã. Já tem um monte de gente, o solzão estralando. E a galera aqui nos negócios, hein. Feira do Vila Mara, vem que tem, vem que tem, vem que tem, hein. Isso aqui, ó, cartuchão aqui, ó, pra pôr naquelas placas, tá vendo? De flip-rama aí, ó. Ela tá pedindo 100 reais aí, ó, no multijogo aí, ó. E aí, vale a pena? Mas é no estado, mano. Estado de nervo, igual diz o que eu ensinando. E aí, vale a pena? Você já tem conta aqui na feira do rolo aqui, ó. Vila Mara, gente. A feira tá bombando, hein. Vem que tem, vem que tem aqui na feirinha do Vila Mara. Vem que tem, que tá tendo, hein. Joguinhos de Nintendinho, Game Boy, Game Boy aqui, Game Boy Call. Tem esse daqui, Jacob Sorcerer e Tony Hawk's 3. Tony Hawk's é piratinha, tá vendo? Ó, eu pedi uma piratinha, mas tem até o esquema da bateria. E esse daqui também, ó, aparentemente tá com cara de piratinha. Ela tá pedindo 50 reais os dois. E aí, você acha que vale a pena? O que vocês acham? Feira do rolo aqui, galera. Tá bem, né? Não tá pra hoje, tá? A feira dos games aqui, hein. Vem que tem, vem que tem. Vem que tem. A gente pegou aqui um joguinho aqui, ó, que eu tava querendo faz tempo, cara. Esse aqui foi o meu melhor Just Dance. Aqui, ó. Tá com a capinha zoada, mas ele tá bonitinho. Eu abri, não tá arranhado. Peguei com o negro aqui, ó. Até estorei a capinha aqui na raiva. Mas aí, ó. A capinha tava zoada, eu vou trocar. Mas eu peguei aqui, ó. A parte, paguei 10 trozeiro, ó. Isso aqui tá tudo zoadinho, mas ele vai pra minha coleçãozinha. Porque esse aqui é o melhor Just Dance que tem, cara. Paguei apenas 10 trozeiro, hein. Da hora eu fui pesquisar no mercado, eu buscara pedir 100 pau nesse jogo. Foi não, 100 não é, não. Mas aqui na feira do rolo, ó. 10 trozeiro aqui, ó. Trecinho de biscorto, ó. A capinha tá zoada, mas eu tenho uma capinha nova em casa. Tá com o manualzinho em tudo e o CD não tá arriscado. E depois eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Fazer o teste lá no meu Xbox. Funcionando aí. Feira do rolo aqui, ó. Vila Mara. Vem que tem, vem que tem. E tá tendo, hein. Encontrei aqui, ó. Coisa espetacular, gente, ó. Eu tenho também, ó. Aqui, ó. O cara, tem tanta coisa legal aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O cara, tem até limpador de fita, cara. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. Esse aqui, ó. Indiana Jones, cara. Em VHS. Remasterizado digitalmente. É masterizado, não é nem rei. Cara, o cara tá pedindo aqui, ó. 10 pontos cada VHS, galera. Olha lá. Que legal. Tem as três. Ainda tem esse aqui, que é o jovem Indiana Jones, cara. Tá pedindo aqui, ó. 10 tirozeiro em cada um. Cadê aí, vocês acham? O preço tá bom? Vale a pena aí, ó. Feira do rolo aqui, ó. Falou, velho. Vila Mara, gente. O cara tem bastante coisa. Tem camisa de time, tem limpador aqui. Tem CD, tem ração de cachorro. Tem telefone aqui, ó. Réplica daqueles telefones antigos, tá vendo, ó. Aí tem até esse trem aqui, ó. Que você acha que é esse aqui, ó. Esse é lá que é esse aqui. Tem mala, tem Guinness Book, tem fita cassete. Cara, tem bastante coisa aí, ó. Aqui na feira do rolo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui é muito legal, ó. É novo, viu? Novinho isso aqui, ó. Isso aqui é aquele que você... Tira a poeira de cima aí pra cair da poeira. Não, pode deixar, pô. Tem problema não. O cara sabe que tá no shopping feira aqui, ó. E esse daqui é aquele que você rebobina ainda. Dá pra dar uma limpada também na fita, hein. E funcionando, viu? E funcionando. Quanto é um bicho desse aqui? 100. Ó, 100 reais, cara aí, ó. Dá pra levar e fazer o pacote com os VHS, hein. Aqui na feira do rolo. Vila Mara, vem que tem, vem que tem, vem que tem. Aí, galera. Acabei de pegar aqui na feira do rolo aqui, ó. Batemão aqui, ó. Esse aqui é aquela versão da Lacta. Que ela tava pedindo 20 reais, cara. Eu negociei com ele aqui. E saiu por 5. É, e esse aqui vai pra coleção, gente. Esse não vende não, hein. Esse aqui vai pra minha coleção dos meus Batemão, né. Que eu curto pra caramba o Batman, né. É o maior detetive do mundo, igual diz aí. Os decimaníacos. Muito legal mesmo, cara. E aqui ela tem uma coisa meio legal aqui, ó. Tem uma bonecona aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A Bulma. A bicha desmonta toda. Alguém conhece? A gente não manja nada de anime, mas essa aqui tá bonitinha, ó. Ela desmonta toda. Tem até um pistolão ali. Tá faltando só o rabo de cavalo que tá ali em cima. O rapaz tá pedindo 50 reais aqui na feira, hein, cara. Mas você sabe, aqui tudo a gente negocia, né. Feira do rolo aqui, dá pra negociar tudo, ó. E até, ó. Um fone. Baby Alive que fala. É, Baby Alive que fala. Quantos é a bicha dessa aqui? Tá cem reais, ó. Tá falando, ó. Mexe tudo a bicha, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tá falando, tá falando. Se inscreva no canal, Tranquilas Games. Tá vendo? É, feira do rolo aqui, ó. Vem que tem, vem que tem, hein. Acabei de achar aqui na feira, ó. O Liro, o Liro. Gente, não é o nome disso aqui não, ó. Uma bichinha bonitinha, ó. Essenciado pela Disney, da Roma Brinquedos, ó. Só tá sujinho o bichinho aqui. Achei bonitinho aqui, ó. Vinte reais. Eu achei que tava até um fresquinho até... Até mal menos, né. Aí, acabei pegando aqui, né. Vim tão... Tá aqui, ele é trinta, né. Eu ofereci vinte. Ele reclamou, reclamou. Acabou fazendo. Achei legal, fresquinho bom. Não tá rasgado. Só tá sujinho, né. Aqui eu coloco na água com sabão. Fica limpinho, limpinho aí, ó. Mais uma pelucinha lá com cabeça de vinil. Pra coleção, hein. Feira do rolo. Vila Mara vem que tem, vem que tem. E tá tendo, hein. Tem uma preço aqui na feira do rolo aqui, ó. Vocês que tão curtindo aí, tão pedindo pra mim. Cadê, cadê Tazo aí, galera? Tá tendo Tazo aqui, ó. Tazo da Animaniacs, aqueles que armam e voam. É uma chips, ó. Ela tá pedindo cinco reais em cada Tazo, galera. Aí é isso. Quanto mais a galera procura, mais o preço sobe. Isso aqui, você já vendia um real cada um. Agora já tá pedindo cinco pau cada um, galera. E eu que tenho mais de cem Tazo em casa. Eu tô rico, eu tô rico. Ainda tem uns porta Tazo lá em casa. Qualquer dia eu mostro pra vocês, ó. E aqui, ó. Tá vendo? Tem os do Animaniacs, tá bem legal. E tem esses Tazo aqui, ó. Que é o Tazo daquele chique de bola. Bússia. Eu nunca tinha visto esse tipo de Tazo aqui, né, ó. Esse aqui é dois por cinco aqui, ó. Já tem um saquinho aqui. Mas se negociar, ele vende até o lotezinho. Você que tá procurando aí, ó. E também tem esses daqui, que é os Ping Pong, ó. Os Ping Pong, Pokémon, esse aqui... Não, é uns doideiros aqui, né, Pokémon. Não, uns bichos doidos aí, ó. Perereca da ilha, moriqui, onça-pintada. Deve ser tudo animais aí, né, na nossa fauna. E esses daqui tá quantos, Fabião? Esses do saquinho aqui é dois por cinco mesmo. Só esses daqui... E aí, tá dizendo que é anos 90 aqui, né. E esses daqui que é de cinco reais. E aí, galera, vale a pena? Feira do rolo aqui, ó. Vila Mara, vem que tem e tá tendo. E o carro tem bastante coisinha aqui, ó. Tem bonequinho. Aqui, tem Hot Wheels. Banquinho do Fábio aqui, ó. Vem que tem, vem que tem, hein. Isso aqui na feira aqui também, ó. Essas miniaturas antigas, ó. Isso aqui, aqueles matchbox antigos. São os ingleses, tá vendo? Depois que a Mattel comprou, caiu. Mas isso aqui, ó. De 1975, tá vendo? Patenteado. Tá bem desgordadinho, né, ó. Ela tá pedindo aqui, ó. Quinze reais aqui, ó. O que vocês acham? Vale a pena? Também tem isso aqui que é um Porschezinho carreira, tá vendo? Bem antigueira também. Só que esse Porsche aqui, ele não tem marcação aqui, ó. Mas não dava pra baixinha aqui. Mas era de modelo antigo. Quinze reais também aqui, ó. Trintão aqui. Colocar até 25, faz o ótimo dos dois. E aí, o que vocês acham? Que vale a pena? Feira do rolo aqui, ó. Vila Mara, vem que tem. Vem que tá tendo. Ela apareceu aqui essa miniatura que eu nunca tinha visto aqui, ó. Tem um negocinho do lado pra dar corda. Ela é estrela. Deve ser algum tipo de autorama, né? De miniaturama, coisa desse tipo. Ela tá pedindo 25 reais aí, ó. O que vocês acham? O bichão é bonito, né? Mas o coelhinho tá meio... Tá meio fora, hein? O que vocês acham? E aí, estrela, ó. 25 pau. Se eles fizessem um mais, um baratinho, a gente até pegava, né? Mas 25 aqui tá... É meio salgadinho. Olha o tamanho da barra. Aí, faz 50 pau, lote aqui com os três. O que você acha? Vale a pena? Deixa nos comentários aí, ó. Feira do rolo aí, ó. Vila Mara, vem que tem, vem que tem. Tchau, 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 tchau Tchau.